Ah, parabéns aos envolvidos, né? Pra eu jogar a demo eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer o enigma. Não é à toa que é a enigma do medo, né, Core? Tá. Pô, parabéns aí aos envolvidos, peraí. Oh, é sério? Tá, então deve ser esses de sangue aqui. Tá. Nossa, primeiro, já começou com puzzle já o bagulho. Oi, pessoas, como é que vocês estão com o enigma do medo? O jogo do... Acho que não era pra fazer isso. Tá, aqui deu certo. Caramba, cara. Tá, e aí? Fiz o primeiro. Qual que é o resto da parte? Dá uma dica, jogo. Ah, eu tinha que apertar no meio. Receba a inteligência. Receba a inteligência. Tô com o controlinho. Falou que joga melhor no controle, então vamos jogar melhor no controle, né? Estou curioso? Muito. Vamos lá, hein? Hum... Ó, quero já lembrar a todos que eu não joguei na BGS. Porque eu fiquei sabendo que teve uma demonstração, ou é a mesma demonstração, eu não sei dizer. Vem cá, eu sei que você tá com medo, mas a gente vai encontrar ele. Ai! Vambora, cabeção? Bonitinho! Tem legendinhas. Hum... É, chegamos. Hum... Valeu por ter topado o BIRSAM. Que isso, de boa. Precisa agradecer não. O Veríssimo é boladão, tá? Olha aí! Desaparecer do nada desse jeito. E ainda te deixar aquela carta sinistra? Tu ainda tá com ela, né? Sim. Ele já sabe... Portei do nada, foi mal. Estei ali e tentou me impedir. Meu pai me conhece. Enfim, toma cuidado por aí, Mia. Um monte de agente da Ordem desapareceu aqui há uns 20 anos atrás. Hum... Eu até queria te ajudar a explorar isso tudo aqui, mas sabe como é que é, né, Mia? Combate não é o meu forte. É, eu sei. Mas só de estar aqui por perto já vai ajudar bastante. Você acha que a gente consegue se falar por rádio, já que nenhum celular funciona aqui? Pera aí! A voz da Mia é da Hagatha. Olha, parece muito com a voz da Hagatha. Dô, duas vezes em Show Circus. Cara, tá bonito, cara. Entendi. Ah, é o Doggy se juntam, né? Preciso falar sobre... O que que o meu pai veio fazer nesse fim de mundo? Não tem nada perto daqui. Ele veio procurar o circuito digital. Mas ele cometeu um erro. Ih! Parabéns, desenvolvido. Parabéns, desenvolvidos, né? Ele veio pra cá porque claramente tem algum caô não resolvido aqui. Ó, tudo que eu consegui encontrar sobre esse lugar é que uma porrada de gente tava desaparecendo por aqui há mais de 20 anos atrás. Aí, por causa disso, uma equipe da Ordem veio investigar nessa época. E... Hum. E é isso. E eu não sei mais nada. Então é hora da gente descobrir. Tá, não tem mais nada aqui de opções. Vamos prosseguir. É a voz da bolha? Tô entendendo. Tá, todo aquele lero-lero dele. Quer dizer, isso antes dele ir embora, né? É... Mas a gente vai achar ele. Mas... Já que eu não vou poder matar ninguém, pelo menos você pode contar comigo se precisar perguntar alguma coisa sobre ocultismo. Entendi. É a voz da... Eu acho que não. A voz da bolha é outra pessoa. A voz mais... Mais aguda. É. Tá uma merda. É por isso que eu não posso entrar em combate. É isso que acontece quando você se mete com o paranormal. Agora eu tô com uma ferida que não cura nunca. É. Pô, aí... É... E você se metia com uma galera bem zoada antes da gente te encontrar também. Na real, eu só tô viva mesmo por causa do véio. Depois que ele me colocou na Ordem, eu... Comecei a entender melhor como o paranormal funciona. Comecei a ficar útil, de verdade. É. Antes de você, a Ordem basicamente só investigava o necessário e destruía as evidências depois. A gente nunca tentava entender. O paranormal pode até parecer sem sentido, mas sempre tem uma lógica. A real é que a gente nunca vai entender o motivo do paranormal existir. Mas a gente sempre consegue investigar as motivações de quem tá usando ele. E se precisar... Pulo ruim. A gente também pode usar o paranormal ao nosso favor, às vezes. Você falou igualzinho a ele agora. Ah, eu queria te pedir um favor. Claro. E olha lá, quest. Você matar algum bicho fodido? Você tira uma foto do corpo dele pra eu ver depois? Ok. Já voltou a ser a Agatha de novo. Tá, não tem mais o que a gente conversar. Tá de boa. Hummm. Interessante. Tá. Ah. Pera aí. Ah. Ah. Carteira do véi. Ah. Ah. Foto dos dois aqui. Bonitinho. Departamento de Trânsito. Bonitinho. Ai, ai. Habilitação B. Aí você pode até carro. Bom, pelo menos é o que eu tô dizendo. Ele não, o véi não pode dirigir moto. Novo diálogo do Samuel. Tá. Hum. Entendi. Tá, e aqui a pedra doida. Cara, eu tô achando bem bonitinho. Mas eu ainda, eu não sei dizer se algumas partes estão... Oh, ele trouxe as paradas dele. Ah. Não dava virar, não dava fazer nada. Ah, aqui pra reiniciar. Iniciar. Tá. Ah, se ilumina assim não. Entendi. Oh! Agora que eu vi que tem arma. Mas o... Eu acho que algumas partes estão bem agarradas. Não sei porquê. Não, não, não é... Eu fui dar uma olhada se era o meu PC. Não é o meu PC. É o jogo mesmo que do nada dá uma agarrada. Mas, enfim. Do resto tá tudo bonitinho. Tá tudo muito bom, cara. Não tem nada aqui. Oh, Samuel. Me ajuda lá, mano. Portão de madeira. Tô tancado logo ali na frente. E eu não acho que tem como abrir desse lado. Será que a gente não consegue dar a volta e entrar por outro lugar? Hum. Eu vou te falar que dar a volta vai ser meio complicado, hein? Mas essa cerca aí parece ser meio velha. Será que não tem algum lugar quebrado que dê pra passar por baixo? Talvez o Lupe consiga fazer alguma coisa. Ele é mais esperto do que parece. Hum. Que isso? Tá chamando meu cachorro de burro? Que isso, fi? Tá me tirando mesmo. Ô, Lupe, vem cá, meu filho. Vambora. Vambora que tem um ruim aqui pra não enfrentar. Tem que achar o... O Sr. Veríssimo. Do RPG do Cellbit. O Vec se enfia em 15 milhões de confusões. Ah, que luz roxa. Ah, entendi. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, dá pra parar. Ah, com a arma. Entendi. Aí, ó. Se esse cachorro morrer no final da aventura, Cellbit, eu tiro o sub do seu canal. Ó, já tô avisando. Já estou avisando. Já tô avisando pra ninguém ficar bravo comigo depois. Se esse cachorro falecer... Bom, é aquela coisa. Só se... Se falece, só se você for burro. Aí, enfim, né? Mas, afinal, o virtual é um verdadeiro cachorro tem que sair vivo. Pelo amor de Deus, Cellbit. Pelo amor de Deus. Não brinca comigo, não. Tá. Ah, dá pra controlar o doguinho aqui, de boassa. Ah. Ó, não sabia disso, não. O dog tem que ficar perto. Interessante. Interessante mesmo. Dá pra pular a janela, não? Podia dar, né? Podia dar pra nós dar uma capotada nessa coisa aí. Pô, toda hora. Mais um desse... Opa. Tem um negócio aqui. Ó, umas balas perdidas, fi. Tá doido? Aí sim, hein. Oi, agora que eu vi que tinha um bicho aqui. Tem vários bichos aqui. Passa da casa. Ah, justo. 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 Show de bola. Que isso, meu filho? Calma. Ele tá com medo, tadinho. Ah, mas também tá cheio de bicho morto aqui. Eu não perco o ponto de sangue. É, porque eu acho que ela já tá acostumada, né? É, se pá. Ah, pé de cabra. Ô, meu Deus do céu, peraí, peraí. Calma lá. Veja bem, calma lá. Ah! Eu não sei o que fazer. Sai! Ah, peguei os esquema. Ah, eu acho que ele fica com medo. Se ele viu que tem bicho por perto, ele vai voltar, veríssimo. O Deus do medo. Ah, não! Do negócio lá do... 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 Do bagulho da floresta lá. O enigma da floresta. Ai, ai. Tá. Hum. Ah! Apenas você pode fazer isso. Pô, aí... Aí me trollou muito. Novo diálogo do Samuel. Pô, interessante. Interessante. Agora eu aprendi os esquemas. Não digo que eu tô 100% bem ainda. Tipo, isso não era pra isso ter acontecido. Ainda bem que eu peguei umas balas extra lá atrás. Podia pegar a katana do pai dela, né? O pai dela, eu sei. Eu sei até onde eu sei. Tem um espadão. Podia, né? Ah, tá. Cara, mas tá muito bonito o game. De verdade, sim. Não, não, não achei que tá... Tá assim. Mas tá muito bonito. Pô, peraí. Não dá pra trocar ideia com o Samuel daqui, não? Peraí. Ah. Não dá pra trocar ideia com ele aqui? Peraí. Deixa eu ver se tem... Coisas novas. Eu tenho essa luz roxa, né? Vai pisando, Cor. Quem brinca muito um dia vira toy. Não dá pra trocar ideia com ele, 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 não dá pra trocar Tchau. Ah, dá para ver o itemzinho no mapa, que legal. Pegamos mais bala, aí que é bom. Oh, meu Deus do céu, minha avó ainda, peraí. Eu acho que contra esses bichos tem que ir na violência com um tiro mesmo. Pé de cabra é muito ruim, cara. A não ser que dê para fazer uns esquema dois aí. Deixa eu trocar já de arma aqui. Troca de arma, filha. Bom demais. Ou isso aqui também, né? Ou isso aqui também. Até que eu peguei um pé de cabra, até que ele está muito falando, daria para eu fazer esse negócio lá, né? Tá, põe aqui. Não, aqui. Por favor. Cadê o loop? Nossa, filho, não vá embora assim, não. Não vá embora assim mesmo, por favor. É o Endobzerra. Começando pelo comportamento isolado Os registros que eu encontrei Mostram que os extraem todas as gerações Dessa família Sempre viveram isolados do resto da sociedade Ou seja, eles praticamente Viviam numa bolha com suas próprias leis Em uma espécie de culto bizarro Ao medo Essa obsessão parece ter se originado De alguma revelação paranormal Misteriosa Envolvendo um símbolo específico Centenas de anos atrás O símbolo é conhecido como A marca do medo É Esse símbolo está em todo lugar aqui E por causa dessa obsessão da família inteira Com o conceito do medo Um membro da família Strack Fosse o mais temido pelos outros Ocupava uma posição de líder Acabou o café? O que é isso? São três da manhã O Sofia Você que terminou o café aqui, não foi? Você que tomou tudo sozinho Ou seja, por causa disso O membro mais terrível da família Strack Ordenava os outros a realizarem suas vontades Graças ao medo A Sofia acredita Que os traumas de uma criança Crescendo em um ambiente desses São incalculáveis Isso explica o que ela e o Veríssimo Encontraram quando eles chegaram nessa mansão Mas as coisas vão melhorar A Orden vai resolver tudo Eu vou resolver tudo Ah, ela vai o tonto Eu vou fazer mais café Ah, depois que tem um infarto Aí não sabe, né? Não, tem nada aqui Peraí, põe aqui de novo Ahn Pô, a arte é muito bonitinha, cara Parabéns aos envolvidos Pô, tá muito bonitinho De verdade mesmo Cara, que bagulho da hora É, agora aqui Eu tô dentro do bagulho E eu já tô melhor Assim, pelo menos No meu ponto de vista Assim, tá rodando melhor Lá fora tava meio complicado Opa, bala, por favor Minde Tô precisando Ahn Pra onde nós vamos Esse pai Esse caboclo Era o líder Do bagulho Era o líder Dos bichos Ruins Aí Esse pai Era ele Puta Asqueira Já ficou com a pistola Apontada Né Eu acho que eu errei todos os tiros Porque eu sou um idiota Eu acho que errei todos os tiros Porque eu sou um idiota Existe essa possibilidade Tá, ficha de agente Calisto Bessá Criptologista Filologista Criptologista Em ocultismo E decriptografia Investigação Família Estrá Análise De decriptografia Das que seja Catedral Coordenação Entre agentes Ah, perto Perímetro Tinha coisa Mas se pá Já era E aí Não tem mais nada Eu acho que o cara Já era Sigo o meu conselho Acho que o cara Já era Já Opa Olha aqui O que nós quer Aí sim Ah Ah Parece que tá Tudo certo Realmente dá pra usar Esses equipamentos Aqui pra gente Conversar a distância Nesse lugar E aí Já sou Véio Tu acha que não seria Primeira coisa Que ela teria falado É verdade Câmbio Não precisa falar Câmbio Beleza Fiquem ligados aí Sempre que eu tiver Num lugar E precisar falar Com vocês Sobre ele Eu vou entrar Em contato Pelo rádio É nóis Pode deixar Câmbio Não precisa Ah, falar com o Samuel. Tem diálogo novo dele, papéis do culto. Um monte de coisa absurda. Ela disse o nome! Tá, aqui não tem mais nada. Falar com Agatha. Ela tem alguma coisa? Zumbis de sangue. Esse lugar é definitivamente perigoso. Tem zumbis de sangue pra todo lado. Merda! Eu odeio zumbis de sangue. Todo mundo odeia zumbis de sangue. Pelo menos você não tem que se preocupar com o Loopy. Eles sempre vão atrás de você antes. Criaturas sempre atacam humanos primeiro. O foda é que eles surgem de corpos de pessoas mortas. Então, se tem um monte de... Ah, ele lascou. Todos os agentes que desapareceram. Bom, alguns desses zumbis já estavam mortos quando eu cheguei. Zumbis de sangue derretem depois de um tempo, quando eles morrem. Então, esses corpos têm que ser recentes. O serviço veríssimo teve uma conversinha com eles antes dessa investigação. Entendi o esquema. Zumbis de sangue são cegos. Mas eles conseguem escutar bem e sentir seus movimentos se você estiver muito perto. Ah, eu não sabia deles. São cegos. Se você lidar com eles uma vez, eles não voltam mais. Ou seja, arregaça eles. Pô, muito bom saber, viu? O que é isso aqui? MAPA! Que bonitinho! Nossa, pera aí. Mano do céu. Que bagulho massa. Tá. Tem alguma coisa aqui. Ui, tem... Onde a gente tá? Eu não consigo descrever onde a gente tá. Eu não sei onde a gente tá. Saró do altar, varanda, porão, dispensa, subsolo. Tá. Tá bom. Ah! Só... Eu tô ali, depósito. Ah, tá. Tô no hall. Alpendre e banheiro. Ah, tá. Já achei onde eu tô. A gente tá no depósito, sala de estar ali do lado. E aí é base temporária, onde a gente tá. Entendi. Entendi, 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 entendi. Ô, Lupe. Ô, meu fi. Ô, meu fi. Ah... Tá. Não sei ainda o que que seria. Mas que bom saber que eu... É por isso que eu acho que eu posso me abaixar, né? Ô, fi. Ah, você quer falar comigo? Quem que foi? Ahn. A gente tá chegando perto, Lupe. O carro dele ainda tá estacionado aqui com o documento dentro. Não tem como ele tá em outro lugar. Ahn. Ele nunca foi de conversar muito, mas... Essa carta que ele deixou... Ele nunca fez algo assim antes. Seja lá o que ele veio fazer aqui... Eu acho que ele não veio com intenções de voltar pra casa. Sim. Um sempre, né? É por isso mesmo que a gente veio atrás... Esse véio vire sumindo, mano. No arpejo do selfie. É o bicho que mais aparece. Eu quero ver o mistério desse lugar e salvar o meu pai. Eu tenho certeza disso. O véio que mais sobe ainda veio da criança. Aeee. DJ. DJ. Tá. Interagiu com o bichinho. Coisa linda. Que é o mapa. Vamos pra cá. Tá. Então se eu não... Então eu... Tecnicamente falando... Eu tenho que pensar... Ahn. Tem bicho aqui. Tá piscando que nem uma loucura. Opa. Pera aí. Como é que é? Não escreve em documentos oficiais, Calisto. Ahn. Ahn. Resumo de missão. Perímetro. O lugar que não existe. Informações dos aparecimentos da região. Despertaram. Investigação pela Ordem. Descoberta a área com uma presença paranormal extremamente poderosa no meio da Perímetro. Vejações dedicam a residência de uma família no meio da Strat. É o Strat, né? Na região. Diversos agentes foram enviados anteriormente. Se ele basicamente entrou aqui, deu ruim. É. O que eu disse. É o que eu disse. Não. Mas que. Espera ai. Vamos lá. Hã. Calisto Pestati investigando agora o surgimento do desassombrado. Tudo que eu encontrei nessa mansão mostra que todos os Strat tiveram uma mudança brusca de comportamento. Ou seja, eles basicamente enlouqueceram por completo da noite para o dia. Ah não, peraí Legal isso, dá pra pular os áudios Hum Hum Fala assombrados Aqui o Matheus Várias estruturas e manifestações paranormais Começaram a surgir ao redor da Mansão Stra Tipo castelo, cemitério, essas coisas Mas sem dúvida, a que mais chama a minha atenção É aquela catedral Se é que dá pra chamar assim, né? Marca fé pro homem Ei Dentro da catedral tem um monte de desenhos enigmáticos Várias inscrições e símbolos bizarros Pra tudo quanto é lado Do jeito que eu gosto Eu tenho certeza que a catedral tem as respostas pro segredo desse lugar Medo Eu vou focar nisso O Veríssimo tá esperando bastante de mim E eu sei o quanto ele e a Mir Estão ocupados com a investigação do desassombrado Também, ninguém imaginou que teria que lidar com esse tipo de situação nesse lugar Doideira Massa demais, véi Eu apertei sem querer E eu apertei 200% no sem querer Nem sabia que isso aqui Não tô nem zoando Caramba Ah, aqui é a porta Aqui é outra porta Abaixa Tá, eles são segredos Então, tecnicamente falando Luz é dane-se, né? Deixa eu pegar isso aqui Abraão controlava a rotina da família toda Tá Calma, fi Calma, né? Vamos passar Nada aqui Nada que preste Não, ele tá do outro lado ali Calma, filho Calma, Lupe Calma É só um ruim Calma, nós já vamos embora Nós já vamos embora Fique em paz, meu filho Se ele ficar desse lado, pra mim tá bom Pra mim ele tava dando volta na mesa Então fica agachado e vambora Vamos ver o que tem aqui melhor Ah, não tem nada aqui Golias, Thiariuri Oh, ele passa a porta Peraí Oh, peraí 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 Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Cadê o Lupe? Dá pra usar isso aqui Ah, tem que segurar Ah, pss Eu vou matar esse bicho, cara Peraí Para de agachar Pô Toma Toma Toma, toma Bicho chato, cara Bicho chatão, mano Bicho chatão, mané O que é isso aqui? Ah, olha lá Pai da família que ficou ruim, né? Pra variar Ah, olha aqui Eu nem passei por aqui, mano Tinha mais um negócio aqui Tinha mais um bagulho ali Mó da hora Mais um kit médico Bom demais Não, peraí Que eu vou do outro lado Ah, era o da cozinha? Pra mim Eles morriam Eles morriam Falta o jogo ter me enganado Tá, vamos ver o que tinha pra cá Não tem nada aqui Tá Verde, nossa Pô, a arte tá da hora, viu? Vamos Alguém lembra em brigue Eu acredito que esse era o homem Que já estava morto Quando nós chegamos O outro áudio Quem vai passar pra você É a sua irmã Ela quer analisar melhor O momento em que a gente chegou aqui Ouve o áudio E depois me diz O que encontrou Peraí! Que bosta, bicho! Ah, mano, eu vou meter porralho em todo mundo, velho! Oh, esses bichos são muito chatos, cara! Esses bichos são um inferno! Selby, parabéns! Você fez um bicho com um caramba! Que inferno de bicho é esse! Meu Deus do céu, cara! Que raiva que eu tô desarrombado, velho! Como é que nós estamos de bala? Eu vou entrar lá e nós vamos descer pedrada nesse bicho! Cadê o desgraçado, Junior? Toma, toma, toma! Oh, feira na mãe, velho! Deus do medo está observando, depois de todo esse tempo! A profissão do desassombrado irá concretizar, todos os pilares foram concluídos! O nível do medo será resolvido! Deus do medo irá trazer o outro final? Depende! Afinal do quê? Agora é só me respirar! Desgraçado! O cara é o maldito! O Everson Olhos! O zóio! O Everson Olhos! Tá aqui, já viu! Vamos, Vodeu! Vamos escutar o Guilherme Brigg de novo, por favor! Quero escutar meu mano Brigg! Ah, peraí, volta Volta um Vai escutar de novo direito Por favor Tá bom Imposto de renda Ele não paga imposto Ai 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 Depois do fracasso que Coria se tornou Eu quase desisti Mas dessa vez Tem algo diferente Então tá achando tudo, cara Ai 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 É isso O que eu vi é só que é um cara Muito perturbado aí, tá Opa, o que que é isso aqui Ah, aqui é o papel O papel que nós viu lá Nossa, fiquei todo cagado Eu tava todo travado ali Lembrando o ponto cego por trás E vai Ah Eu não sabia disso também Que tem stealthzinho Mas será que dá Com o pé de cabra Mesmo sendo Meio É, meio memes, né Vamos, vamos loop Vamos subir E olha lá Enigmas Ah 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 Putz Parabéns Eu tenho que decorar isso aí Ai 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 Vamos descer Vamos descer Vamos descer Desce Na suavidade Suavidade Cadê o loop? Ô loop Loop Vai pra cá Meu filho Tá Eles estão descendo Ou não? Eis a pergunta De um milhão De reais Vamos Vamos lá Aê E não é que deu certo mesmo? Vamos ver isso aqui Criança ruim Pra variar, né Tem que ter uma criança ruim No negócio Criança Que é Fela Da mãe Vamos É que é bom Que eu até Economizo bala, né Cadê o desgraçadão? Cadê o Arrombadão? Nossa Ô luzinha Tá fraca Eu não tô vendo Nada Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Peraí que ele tá vindo Tá vindo Tá vindo Ah não Ele vai e volta só Peraí então Toma 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 Aí o stealth funcionando aí Do pai Olha o stealth funcionando Do pai Aí sim Tô jogando aqui Tô jogando aqui ó RPG do céu RPG do céu Você tá em live? Não Tô gravando Corta Criança Tá bonitinho ó Deve dar um trabalho Pra fazer os sprites Com 3D Esse aqui ó Esse aqui é o outro Aquele lá Gostou isso? Outra rouba Gostou? Gostei também Família ruim Pra variar Mais uma vez Ih Pfff Ali eu não vou entrar tão cedo Tá Entra agachada Taco pé de cabra Arson Vambora Hã? Hã? Ó Eu Maquetona Vamos ficar agachado Porque se vier um ruim aqui Nós já tá preparado Né? Hum Yuri Stra Tá É insuportável Perder tempo Nessa repetição eterna Inútil Meu irmão Aquele selvagem Ignaro Continuou nos forçando A seguir Essa rotina Desprezível Que não faz just O meu intelecto Eu estou acima disso Quando eu encontrar uma maneira De construir meu próprio castelo Eu nunca mais terei que lidar Com toda essa perda de tempo Tá Hã? Não aguento mais Acho que eu Eu acho que era bom fazer O meu fi Tá Não dá pra mudar Hã? Não aguento mais Se acordar por esse enorme estúpido Do Golias Tocando sempre na mesma Lada da madrugada Como eu conseguiria voltar A dormir Se a mãe decide começar A tocar aquela maldita música Sempre que esse enorme toca Aquela música terrível Sei que a Andrea também Não consegue dormir direito Por causa disso Ainda mais A sensação atual dela Desgraçado Ah Tá Tem coisa ali Os gritos não param Há algum tempo Quando isso vai acabar Tudo que posso fazer É segurar o presente dela E esperar pelo melhor E mesmo na situação A repetição dessa rotina Estúpida não muda O maldito alarme Disparou E ela ainda tocou A música até o final Até o final O castelo em espiral Hum Eu fui presenteado Com Da 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 Globo Globo Galera Tá Voltado no momento Da minha visão Nada de se importará Posso ter perdido Alguma das coisas Mais importantes pra mim Pra não perder a minha visão E um estresse significante A repetição dessa rotina Estúpida não muda O maldito alarme Disparou E ela ainda tocou A música até o final Tá Tem que falar com a água Até então Ah filho Você tá cagado de medo Que tem bicho aqui Né O cachorro Quando tá cagado de medo Tem bicho aqui Né Eita O que que tem aqui Ah Tem coisa aqui Ó Ah Cada segundo Cês vai Em desperdício Hum 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 O Senhor Tempo no oceano Separa aquelas redes Estrupício Inculto Da maldição Meu Deus Sinto em mim Uma corrente Uma trama Que me petrifica Sei que a gente é igual Yuri Stra Né É o cara que fez Ansioso imagina Um nobre dama Talvez junto a mim Imortal Ah é um poema Hoje digo isso Em versos Em segredo Mas um dia Tudo ficará para trás Quando finalmente Em mim reinar o medo E minha alma E meu castelo viverá Sai do fake Doki Doki Tá Eu acho que aqui Tá de boa Tá Hum Esse era o cidadão Tá Entendemos Entendemos Tem coisa aqui Não Aqui tá Trancadaço Ah Outro negócio Eu desubstância O surgimento Causou a visão Já de pra sofia O horário Exato Em que o Stra Tivera a visão Tá Deixa eu dar um zoom Aqui pra melhorar Pra nós ver aqui O negócio Tá O possível origem Do paranormal A membrana frágil O paranormal Dentro do perímetro Existe uma Numa intensidade Que nunca vi antes Inúmeros cadáveres Dentro dessa região São transformados Em zumbis de sangue Como resultado A visão dos Stra Um evento Que está diretamente Conectado com O surgimento desassombrado Parece ter originado Comportamentos e conhecimentos Paranormais na família Investigar A música constante Que toca Em um dos quartos Tem alguma coisa Escondida naquela Maquete No quarto dos relógios Achar outra Entrada A porta Se tranca sozinha Que já também Parece importante Porta misturada Com símbolo Blalalalalala Entra baixada Eu falei Por mais que eu não Esteja vendo nada É um quarto Meio ruim Né Sai do fake Yuri Estou falando Da Dokdok Das ideias Ninguém acredita em mim Vovó Minha véia Iiii Iiii Isso que Ah é o Parece o Jojo Ha Meu pequeno golias Escreva sabendo Que você não poderá Ler Mesmo depois Do que ele fez Você é continuada A se expressar Através da arte Como eu sempre fiz Me faz enxergar Sempre estaremos conectados André Stra Entendi Tem alguma coisa aqui Não Então André Era a véia A véia Música Gostar Entendi Entendi Tá Aqui é Ah Os três maluquinhos Lá Hum Já entra agachado Tá Opa Dá pra nós O kit médico Aqui Meu irmão Tá Aqui Tá de boa Vou pegar só um banheirão Memo Pega um item E vai embora Que risco aqui Tranca especial Uh Isso aqui parece ser importante Tá Tem coisa aqui Nova Não Hum Deixa eu ver Tranca especial Investimentos Temos Disco Três discos Alan Portlash Trava reforçada Os vazios Para escolha Bonitinho Oh Horário do surgimento Ah Putz Só uma miséria Eu vou ter que fazer Coisa fora Mesmo Celbit Tá bom Nós faz Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Luz o V Jesus Ideias de símbolos Aqui tem uma coisa Ah Tem coisa aqui Assim Ó Hum Horas Minutos Segundos Nossa Esse puzzle Tô vendo Que vai ser Meio chatinho De fazer Tá Entendi Peraí 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 Tá ali Tá ali Tá ali O ruim Tá ali Tá aqui Tá aqui O ruim Desgraçado Toma 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 Rapaz Está um Sun Sun Fischer Aqui Posso equipar Isso aqui Peraí Peraí Facona Cara Dá pra matar Os brother Aí Pô Minde Opa Mais áudio Vambora Não Escuta aí Meu filho Hum Vamos lá Essa é a voz da Rábita Ótima A minha função, o meu medo. O desassombrado vai encontrar o deus do medo na catedral. Que isso? Ah, ele virou um bicho de sangue. Mamou-lhes, né? Basicamente ele perdeu a sanidade. Tirou um no dado. Eu ia pular o áudio, vai ter mais coisa. Peraí. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Ô, Beníssimo! Chama o bombeiro lá! O que eu tô feio aqui? Ô, minha filha, eu não quero falar na mãe do teu pai atacado, tá? Teu pai é meio ruim das ideias. Tá. Eu tive mais lore. Eu tive mais ideias. Deus do medo. Somente o deus do medo assombrará o desassombrado. Os caras mexendo com as coisas erradas aí. Tá. Então a gente já tem o puzzle. Eu tenho agora a ideia de cada número que é. Pessoas, eu vou apanhar pra resolver, mas eu vou tentar resolver, tá? Aguarde e confia. Isso aqui é a melhor coisa. Tá bom. O horário é as quatro da manhã. Que eles despertaram, né? Aqui tem as pistas das coisas. Tá. Sete, um. Sete. Qual que é o bolinho aqui? Um. Um. Será que é três? Três, sete, um. Três, sete, um. Qual é o quadrado? Não tem quadrado aqui. Tá. Eu vou pelos números que tem. Então é três. Não, não é três também. Cinco. Não. Sete. Sete. Um. Quatro. Dez. Sete, um, quatro, dez? Tá. Deixa eu bater a foto nessa foto também. Tá. Tá. Calisto, aqui está o projeto do Tronco Especial, como o Veríssimo pediu. Depois de pronta, é só a gente instalar ela em uma porta reforçada aí na mansão. A passagem na base principal, os projetos da tranca do jeito que você... Deixa eu aguentar isso aqui. A chave é melhor não colocar uma combinação de símbolos mutuáveis, para o Diogo não ficar puto. A coisa esconde por aí essa combinação de algum jeito. Só a gente descobriria. Tá. Entendeu. Tá. Segundo andar. Um. Não tem esse primeiro símbolo. Não tem quadrado. É... Seis. Doze. Seis, doze. Seis, doze. Seis, doze. Seis, doze. Seis, doze. Seis, doze. Vamos lá. Tem muito diálogo para trocar ideia com o Samuel, com todo mundo. Os quartos desses strass são muito estranhos. Em um deles dá para escutar alguma coisa, tipo uma melodia, por trás da porta. Só que tinha alguma coisa bloqueando ela por dentro. Só dá para escutar a música quando você está bem perto do quarto? É, só quando estou bem perto. É uma música me assustadora, inclusive. Pelo menos não é aquela banda que a Agatha fica escutando direto. Aquilo sim me assusta. Enfim, se está bloqueado por dentro, deve ter alguma outra entrada. Se tu ainda não conseguiu dar um jeito de entrar lá, fica de butuca para ver se ouve essa música em algum outro lugar por aí. Hum, faz sentido. E, ô, Baby Metal não é ruim não, tá? Ué, eu não falei que é ruim? Ah, Baby Metal é bom pra caramba. Respeita nosso Baby Metal. Para com isso, queria ter ido no show. Sam, tem uma tranca mecânica enorme numa porta de metal dentro da mansão. Para abrir ela, precisa montar um símbolo específico. Essa casa não parece ser o tipo de lugar que teria uma tranca mecânica avançada. Alguém colocou isso aí depois e estava querendo proteger alguma coisa importante. Se esses símbolos aí abrem a tranca, eles devem ser importantes para esse lugar. Aqui, tenta ver se tu acha esses símbolos em algum outro lugar aí na mansão. Interessante. Sam, tem algo... Parece que alguém escreveu usando... Que reage à luz UV em vários lugares da mansão. Ainda bem que a sua lanterna tem luz UV então, né? Mas o que tem de estranho nisso? Os agentes da Ordem usam o tinto invisível o tempo todo nas missões para não danificar as evidências? Esse é o problema. As coisas que estão escritas são... Bizzarras. Parece que quem escreveu isso sabia que alguém da Ordem ia vir investigar esse lugar... Bom ponto! Bom ponto! Bom ponto! Bom ponto! Bom ponto! Exatamente. Será que alguém já estava esperando ver isso aqui, então? É. Tudo certo. Tem algum bagulho bem estranho rolando aqui. É, então. Alguém que saberia que alguém da Ordem iria ver, né? E iria fazer a parada lá, tá ligado? Iria ver o negócio. Vou falar com a Agatha que acho que tem diálogo novo dela. Tem. 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 Tem essa diálogo novo dela. Tem isso aqui, ó. Agatha, eu acho que tem uns símbolos de ritual desenhados num relógio aqui, em tinta invisível. Eu só consegui ver por causa da luz o V da minha lanterna. Ritual? Que burrice! Por que alguém esconderia um ritual em tinta invisível? A não ser que alguém desenhou isso aí de propósito para deixar uma dica sobre alguma coisa. E não para conjurar um ritual de verdade. Não é para conjurar um ritual. Com certeza. O que é isso? São os mesmos símbolos que estão naquela tranca que a Mia achou? Peraí, tem uma tranca com símbolos de ritual? É, eu tenho que ir escolhendo esses símbolos numa sequência certa para abrir uma tranca numa porta. Que foda. Hum, parece que alguém deixou... Ah, então é... Na parede do lado tem alguma coisa a ver com o surgimento do desassombrado. Hum, hum, se desenharam esses símbolos em um relógio, Pode ser que esse surgimento do não sei o que tenha acontecido em algum momento específico. Interessante. Num horário específico. Então, deve ter um jeito de descobrir esse horário investigando a mansão E aí usar isso para abrir a porta. Eu acho. Hum, bem esperto. Faz? Entendi. Entendi. Agatha, quem morava nessa mansão parecia realmente ser obcecado pelo medo. Eu encontrei um livrão antigo com um monte de desenhos e inscrições bizarras ao redor desse símbolo. A marca do medo? Isso. Tá, se liga. Isso é meio importante. Hum. O medo é o principal combustível para o paranormal invadir a nossa realidade. Quanto mais medo a gente sente de algo, mais fudido isso pode ficar. Mas o medo não é só isso. Ele é visto por muitos como uma entidade. Algo com motivação, propósito. Como se tivesse vontade própria. E esse símbolo é tipo o nome dele. A real é que ninguém sabe direito como o medo funciona. Mas do jeito que eu entendo, o medo representa o impossível. Ou o destino, algo assim. Na verdade é uma reação natural a não se ferrar. Não tem como entender o que aconteceu aqui, já que é paranormal? Na verdade, acho que é o contrário disso. Que é tipo, você tem medo, você corre da situação, né? É um títico de sobrevivência. Aqui é outra coisa. Falando de medo aí. E não é o lance lá dos espirais da Floresta? Será que foi por isso que ele rabiscou tudo naquela página? Espirais? Visão? Definitivamente rolou alguma coisa paranormal com esse cara aí. Ah, com certeza. A família toda estava sendo tragada com esse bagulho. Esse é bem importante. Se ele teve essa visão paranormal enquanto ele estava escrevendo no diário, Provavelmente vai dar pra descobrir um momento exato em que essa visão aconteceu se a gente analisar o diário. Eu tinha um diário também. É bom pra desabafar quando você acha que ninguém quer te ouvir. Isso quando eu tinha 13 anos, claro. Você escreve nele até hoje, né? Talvez. Entendi. Tá, agora vamos falar com o Dog aqui. Ô, meu filho! Preciso falar sobre... Pós nenhum. Exatamente. É melhor focar em outras coisas. Se meu pai tivesse entrado lá, não ia ter nenhuma criatura no caminho. Ele não tá lá. Aquela porta parece especial, mas a gente não pode perder tempo nela. É, eu também fiquei curiosa. Porque esse jogo é uma demonstração e o céu obtido vai por tudo para jogar agora. Resumindo a história. Simplesmente a galera abandonou o lugar, é isso? Verdade. Tem mais que se eu dá pra falar... É, acabou. Tá, vamos... Vamos lá. Deixa eu ver se meus cabos estão corretos. Espero que esteja correto. Os símbolos do negócio são. Ô, rapaz. Que esses dois presentes, o desenho, o relógio demonstrem o que eu penso. Um mente brilhante como a sua deveria poder existir para sempre. Por favor, esconde seus presentes para que ele nunca descubra. Oh. Oh. Oh, peraí. Ah. Oh. Oh. Tá, então uma das pistas a gente já tem, que é ali no 11, entendi Tá, então uma das pistas a gente já tem, que é ali no 11, entendi Tá, então uma das pistas a gente já tem, que é ali no 11, entendi Tá, então uma das pistas a gente já tem, que é ali no 11, entendi Tem dois relógios apontando para o meio-dia, que aí seriam os minutos É, os minutos estão todos para cima Pocore! Por que você não tentou isso antes? Eu não sei o que tem aí dentro, mas tenta não demorar muito longe de mim, ok? Fih, corre de volta Não, volta, volta, fih, volta! Sai, vai, cachorro! Cachorro! Tá, fantasminha então Podia ter trocado ideia com a véia, mas nem por um caramba que eu trocaria ideia com a véia Como é que é o negócio? Seis minutos Não é possível que é seis minutos Oh, rapaz Olha o guarda acusado aqui Xiii, olha lá, ó Olha lá, o bagulho é doido mesmo Xiii, olha lá, o bagulho é doido mesmo Cê é louco Ah Memória te morres Memória te morres Tá Parabéns, a véia tá ali viva ainda Ah Memória te morres Treze minutos Agora sim Agora sim Sempre tô distante e reservada Sempre oferir uma palavra Mas você não precisaria Suas melodias conversam comigo Sempre me lembrarei delas Tiana Entendeu? Não, é o outro É arredondado pra cima Então os minutos são 15 Pô, agora eu acho que nós temos Eu acho que agora Não é possível que eu não vou ter a resposta Aí eu sou uma anta Pô Primeiro é quatro Quatro horas Então É essa candanguice aqui C3 Então é esse E é o Pau Eu tava mamando os minutos Pau Aí sim, hein Vambora Vambora Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Eu tenho que começar a ter mania Esse jogo tem que ter a mania de entrar Agachadinho Esse jogo tem que ter a mania de entrar Tudo que é canto tem que entrar Agachado Lupe Lupe, lupe, lupe Volta pra cá Volta pra cá Cachoro 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 Fica aqui Fica aqui, meu filho Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Espera aí que nós vamos pegar ele Toma Pau Tem que andar agachado em tudo Ando agachado em tudo Que é sucesso Vambora Tira esse mouse daí Cara Agora que eu passei Não Entra agachado de novo Toma 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 Muito mais fácil Pau Nós vamos só no stealth agora Deixar a bala pra chefão Essas paradas aí Né Toma 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 Eles são cegos Eles são cegos Então Ai, corte Tava do lado deles Não fez nada Então, gente Eles são cegos Eles não tem óleos Eles não tem óleos Deixa eles lá Tem um ruim Ah, não destrancou Ah, não destrancou Aqui era do outro lado Lá É, aqui era do outro lado Lá Põe por favor A luz de gente Obrigado Viu Vamos lá Deu ruim Deu ruim aqui Deu caramba Mesmo Viu Avançamos No Guaime No Guaime Ply Bão Bão Demais Carambola Hum Meu Estrache Veríssimo Desassombrado Desassombrado Estrache Vixi O cara Mamou Muito Forte Aqui Abaixa E vambora Peraí Cachorro Não me atrapalhe Cachorro Cachorro Toma 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 Calma Vamos ver Tá bugando A porta do ruim Pô, gostei Tá bugando a tela Que isso Fim da demonstração Cellbit Cellbit Não faça isso comigo Não Meu filho Pensei que nós Era amigo Tá brincando Voltou E aí Acabou a demo Acabou a demo Acabou a demo Acho que acabou a demo Ah, voltei aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Mas acho que acabou a demo mesmo, pessoal É, acabou a demo A demonstration mesmo É, aqui é o final Que é o final da demonstração Olha lá Tem trailer Tem trailer na faixa do Steam Alveríssimo ruim O final da demonstração É, aqui é o final da demonstração É, aqui é o final da demonstração Meu Deus É dia 28 de novembro Caramba Eu arrupiei agora Arrupiei até o último ponto do cabelo Que que é isso, cara? Fiquei emocionado aqui E, povo, então Mas terminou a demonstração Vou falar Minha crítica Crítica construtiva Eu 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 Aí teve vários Teve um monte de coisa Gente, aí eu Mamei Aí eu Não vi mais Enfim Se eu quiser Podemos até fazer o resumo Mas eu acho que não vai dar tempo de fazer Porque também eu sei que o Celbit já falou em live Que o enigma do medo, né O que a gente tá jogando aqui Ele é uma coisa à parte Ele tem elementos dos universos dos RPGs Que já foram colocados na mesa Mas também Esse aqui é uma nova história Uma nova parada Você vai poder jogar sem saber do RPG É isso que eu quero dizer Então Pra quem tava curioso Tipo Ai, eu vou ter que ver 300 horas de RPG Cori Não necessariamente Então Pelo que o próprio Celbit falou Então, gente Ó Outra coisa que eu tinha que falar pra vocês 28 de novembro, cara Que legal Vai sair já Agora vai a minha parte crítica construtiva Eu acho que Por favor, coloca a opção de mexer em gráfico Por favor Porque não vai ser todo mundo Que vai tancar o bolso tio Tô brincando Não vai ser todo mundo Que vai tancar Ou que todo mundo Eu tenho uma 4,60 Graças a terabyte De lindos a terabyte Mas nem todo mundo tem E eu vi a galera falando Que Uma 16,50 O jogo já tá chorando Aí eu falo Ah, mas os jogos dessa geração Precisa ter uma placa melhor Gente Uma 16,50 Já é uma placa meio cara E eu acho que vai ser pra console também Até onde eu tô sabendo Então pra console Talvez esteja mais de boa Não sei Mas Eu Falaria também Pra ter uma coisa Porque agora Alguns jogos Pelo que eu tô vendo Tanto pra Playstation Xbox e tudo mais Pra console no geral Eles já estão vindo Com opções de gráfico Pra você Ou ver desempenho Ou ver qualidade Então eu acho que Por favor Amigos da Dormativa Amigos da Nuvem Conversem com vocês Fala assim Gente Façam pelo menos Um negócio de qualidade Tipo Não tô falando que o jogo Não tem qualidade Tipo Pra você escolher a qualidade gráfica Isso eu quis dizer Perdão Do mais O jogo tá lindo O jogo tá lindo As coisas estão muito massas Eu gostei demais O ambiente As coisas É muito bem feita A música tá muito bem feita As coisas estão muito bem feitas Está muito legal Tá Do mais Eu acho que é só isso É E vamos ver quando o jogo sair Estaremos aqui 28 de novembro Que dia Cai dia 28 de novembro Cai É daqui um mês Mas cai que dia Cai numa quinta-feira A última quinta-feira de novembro Estaremos ao vivo Então Espero que no estúdio já Gente jogando Enigma of Fear Enigma do medo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Deixa o gostei Se inscreve ativo Sino E tamo junto Pessoal Muito obrigado E até a próxima